Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos! Doutor Arthur Ferreira que falando no nosso canal Dica do Veterinário Hoje eu vou ensinar para vocês quanto de água o seu cachorro precisa beber Afinal de contas é uma dúvida muito grande e a gente sabe o número de problemas que nós temos de saúde nos animais por conta da falta de água, a falta dos animais beberem água Entre eles a gente tem principalmente os problemas de saúde de caráter renal Gatos, por exemplo, são animais que tem muitos problemas de cálculo urinário problemas de obstrução urinária problemas renais simplesmente porque não tem o hábito de beber água porque os gatos principalmente tem hábitos desérticos e não bebem muita água Os cães também tem problemas de cálculo na bexiga, cálculo na uretra e podem ter diversos problemas renais por conta disso Inclusive existe também a hemodiálise para os cães que é um procedimento muito complexo, um procedimento que necessita de muitos recursos financeiros custa realmente muito caro, não são todas as cidades que possuem esse tipo de serviço Então para a gente evitar qualquer tipo de problema como esse nada melhor do que a gente estimular os nossos animais a beberem água Mas existem algumas considerações importantes para vocês saberem principalmente desde a criação do animal quando filhote Beleza? Então já peço para você antes de eu começar sobre o tema do vídeo já dá um joinha aqui embaixo, comenta aqui embaixo O seu comentário é sempre muito válido porque é a partir dele que eu crio as ideias para gravar novos vídeos para vocês, entendeu? Então comenta aqui embaixo de que cidade você é Eu estou aqui em Itaberá, interior de São Paulo Estou fazendo uma viagem por todo o Brasil, conhecendo várias regiões e quem sabe eu posso passar aí na sua cidade Deixe aqui embaixo de que cidade você é, beleza? Aqui embaixo do vídeo sempre tem alguns links interessantes Muitas pessoas não sabem, mas eu tenho vários cursos onde eu ensino você a cuidar melhor do seu animal Então vale a pena você clicar aqui embaixo e conferir Vamos lá! Primeiro passo que vocês precisam entender é que um filhote recém-nascido ele mama Ele toma apenas o leite materno O leite materno é um alimento completo que já tem tudo que o seu filhote necessita Não sendo necessário você dar mais nada para ele Esse período, o leite materno, ele sustenta o seu filhote até o período aí de 15 a 20 dias de vida Passado esse período de 20 dias de vida o seu filhote ele já necessita de mais complementos Caso contrário, os dentes já começam a nascer e esse filhote ele começa a sugar demais a mãe Entre esse sugar demais a mãe ele pode começar realmente a machucar a teta da mãe machucar as mamas E aí essa cadela começa a ficar mais irritada ela começa a ficar mais brava ela pode rosnar para os filhotes morder os filhotes porque eles começam a incomodar essa cadela Logo, eu preciso começar a fazer a papinha Com 15 a 20 dias eu começo a adaptar o meu filhote para comer a papinha que é uma ração misturada com um pouquinho de água Tenho vídeos aqui no canal vou deixar um card aqui em cima ou aqui em cima explicando para vocês como é que vocês fazem a papinha ou deixe aqui no baixo nos comentários se vocês querem que eu grave um vídeo apenas sobre papinha e eu gravo um novo vídeo específico sobre isso Então, com 15 a 20 dias você começa a fornecer a papinha ele ainda mama, mas come papinha em algumas refeições do dia Com 20 dias eu já posso tirar o leite e começar a deixar apenas a papinha e a papinha é uma ração com água e ela começa, uma papinha começa mais líquida com mais água do que ração e eu vou fazendo a transição diminuindo a quantidade de água da papinha até uma hora aonde ele tem mais ração do que papinha ou seja, ele já estará comendo a ração seca Nessa hora é aonde você vai dar o start para começar a fornecer água para o seu animal Porque se ele está mamando, o leite já tem muito líquido Se ele está comendo a papinha, a papinha já tem muito líquido Logo, ele não vai ter sede, ele não vai querer beber água Então, quando você começa a diminuir a quantidade de líquidos na alimentação dele é quando ele vai ter a necessidade de querer tomar água Então, com 20 a 30 dias nós iremos fazer a transição da papinha que é a água mais ração para apenas a ração seca Com 30 dias, 35 no máximo o seu filhote já deve estar comendo apenas a ração seca e é nesta hora onde começa a ser fundamental o fornecimento de água É muito comum as pessoas me mandarem dúvidas falando, doutor Arthur, meu filhote não bebe água doutor Arthur, meu filhote não gosta de água eu coloco o potinho, ele não mexe, não liga, ele não bebe não sei o que, não sei o que É normal Enquanto ele estiver comendo a papinha enquanto ele estiver comendo alimentos úmidos ele não tem a necessidade e não vai se interessar pela água Quando ele começa a comer apenas a ração seca é quando eu preciso fornecer água Quanto de água eu preciso fornecer? Existe uma conta base que a gente utiliza dentro da medicina veterinária como regra literária é a seguinte de 50 a 60 ml de água por quilo de peso ou seja, se o seu cachorro pesa 1 kg ele precisa beber água beber 50 a 60 ml por dia ao longo do dia todo, 24 horas ele precisaria tomar 50 ml de água pelo menos Se o seu cachorro pesar 10 kg ele precisaria tomar 500 ml de água por dia E aí você vai multiplicando quanto maior o peso do seu cão maior a quantidade de água que ele precisa O que a gente pode utilizar para fazer com que esse cão beba mais água Uma das coisas é espalhar vários potes de água pela casa Então vários potinhos É interessante que você troque a água do potinho várias vezes por dia Cada vez que você passa pelo potinho vai lá e joga aquela água fora e coloca água nova ali Porque quando o seu cão vê você mexendo na água vê você trocando os potinhos ele tende a se interessar em lar e beber um pouquinho E isso faz com que você comece a estimulá-lo a beber água Para gatos, uma técnica que funciona muito bem é você utilizar fonte Essas fontezinhas, esses motorzinhos que jorram água e ficam circulando a água Então o gato gosta muito de água em movimento Os cães também Tanto que tem alguns relatos das pessoas que falam assim Ah, doutor, meu cachorro gosta de beber água na pia Meu cachorro gosta de beber água na torneira Meu cachorro gosta de beber água no vaso sanitário Porque são lugares onde tem um fluxo de água mais corrente E isso faz com que esse animal se interesse por essa água Porque na natureza é assim que eles faziam Eles bebiam água no rio Riacho Geralmente água corrente Quando a água é muito parada Ela acumula mais sedimentos Ela acumula outras sujeiras E às vezes o paladar muda um pouco E às vezes o seu cão não tem tanto interesse O cão até bebe água Até mesmo água suja Possa d'água Agora um gato É muito difícil você ver um gato Bebendo água em poça Que não seja recém enxovida Que não seja recém formada Água suja Gato geralmente não bebe Gato tem as suas frescurinhas Então essa é a conta Então é muito interessante também Que você tenha uma medida Você saiba exatamente quanto de água Seu cachorro bebe todos os dias E para isso você A cada pote que você coloca de água É interessante que você tenha Saiba quanto de água cabe ali naquele pote Então se você coloca um pote de 2 litros E você no final do dia Você vai repor E você vê que ele bebeu meio pote Então você já sabe que ele tomou 1 litro Então fica fácil para você conduzir Ter uma ideia de se ele está consumindo A quantidade adequada ou não Principalmente no fator da idade Com 7 anos O seu cão já é considerado idoso É onde a maior parte dos problemas de saúde Podem começar a aparecer Desse caráter renal Problemas urinários Então existem por exemplo Algumas raças de cães Que tem uma grande predisposição Por problemas urinários Problemas renais Problemas de sedimentos na urina Entre eles o Schnauzer E o Yorkshire São duas raças que tem uma grande predisposição De apresentar cálculos urinários Então se você tem um animal dessa raça Fique mais atento ainda Para cuidar e estimular Desde pequeno Para beber bastante água Estimule mesmo Cada vez que você vê ele bebendo água Vai lá e faça carinho Faça festa Brinque com ele Para que ele veja Poxa que legal Cada vez que eu bebo água Eu recebo carinho E meu dono brinca comigo E ele vai começando a perceber Que aquilo é interessante E ele vai tendo o interesse De fazer isso cada vez mais Então faça isso Utilize essas regras E para filhote Procure desmamar o seu filhote Quanto antes Para evitar outros problemas Mas também não se esqueça Da questão das vacinas O leite materno Quando a cadela é vacinada Quando a cadela foi Feita todo o protocolo correto De vacinação Antes do cruzamento da cadela Essa cadela já tem Um grande número de células imunológicas Que ela passa para os filhotes Através do leite Então já confere muita saúde Muita imunidade para os filhotes Quando eles mamam o leite Quando a gente tem um desmame Quando a gente não deixa O filhote mamar até os 15 dias Ele tem uma perda Dessa capacidade imunológica E após os 15 dias Já não é tão fundamental Mais o leite da mãe Para os filhotes Então aí fica interessante Que ele coma alimentos sólidos Que ele consiga fazer essa transição Porque na alimentação Ele vai ter mais nutrientes Então utilize essas regras Existe a qualidade da ração Que você utiliza A qualidade da alimentação Que você utiliza Conta muito também Pelo nível de sódio Pelo nível de sal Que tem nessa alimentação Porque isso pode fazer Às vezes com que algumas pessoas Achem que Ah meu cachorro está bebendo Bastante água Mas às vezes Ele está bebendo bastante água Não porque isso é bom Mas é porque ele está comendo Um alimento muito salgado É porque ele está comendo Um alimento com muito sódio Ele está comendo Um alimento desbalanceado Principalmente uma grande atenção Para as pessoas Que dão muita carne Para o cachorro Carne humana Carne... Não carne humana Mas a carne temperada A mesma carne que você consumiu Tá? Porque se você fornece Alimento temperado Para o seu cachorro E ele vai consumir Mais sódio Do que ele deveria E isso pode favorecer ele A ter problemas renais Problemas urinários E aí às vezes Você vê ele beber Bastante água Mas isso é porque Você já cometeu Um erro antes disso Tá? Então O tipo de alimentação Existem por exemplo No mercado Várias fábricas de ração Várias empresas de ração E algumas dessas rações Elas tem um nível Muito alto de sódio Porque o sódio É um tempero O sódio É um palatabilizante Quando você come Uma carne salgadinha Mais gostoso Não é todo mundo gosta Aquela carninha Aquela comida bem temperada E tal Porque é mais gostoso Logo Ele ativa Maior número De papilas gustativas Isso que faz com que Você sinta o aroma O sabor Então Quando você come Um alimento Sem tempero Você não sente Tanto sabor E você diminui Às vezes a ingestão E às vezes O seu cão Ele está comendo Muito Um alimento Desbalanceado Com muito sódio Com muito tempero E por isso Ele vai sentir mais sede Só que às vezes A quantidade de líquidos Que ele está bebendo Não é suficiente Para repor o que ele precisava Porque Você beber água Porque você comeu sal Não é bom O bom é você beber água Na quantidade correta Se alimentando corretamente Só você beber muita água Você Ah então doutor Para mim beber bastante água Para meu cachorro Beber bastante água Basta colocar bastante sal Na alimentação Claro que não Porque aí você está fornecendo Um outro problema Para ele Entendeu Espero que eu tenha conseguido Explicar E não tenha sido Controverso Beleza Dá joinha Curte Compartilha Se inscreve No nosso canal Manda esse vídeo Para alguém Que você sabe Que tem um animal Dessas raças E com certeza A gente vai poder ajudar Mais pessoas Beleza Um grande abraço Para vocês Contem comigo Deixem seu comentário Tchau